A Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e também a Secretaria de Estado de Saúde faz uma blitz por conta de um problema que foi registrado em algumas fábricas de azeite de oliva. Elas vendiam azeite de oliva como azeite de oliva, mas na verdade não passava de um óleo de soja. São algumas fábricas que receberam, a Secretaria de Saúde recebeu denúncia, a marca de azeite Torre de Quintela, Malaguenza, Oliveza, Oliveira Douro, Estrela da Beira e Coliseu, fabricadas pela Oliveza Indústria de Alimentos em Mongaguá. Também outras cinco fábricas foram inspecionadas pela Vigilância Estadual. A Natural Óleos Vegetais e Alimentos em Cajamar, a Olima Indústria de Alimentos em Itacoaquecetuba, Paladar Importação, Comércio e Representação de Produtos Alimentícios e a La Famiglia Alimentos, ambas de Santana do Parnaíba e a Supervia Distribuidora de Alimentos e Transportes. O que acontece? Viram que durante a fabricação esses produtos não passavam pelo manual de boas práticas que é exigido pela Secretaria de Saúde. Algumas fábricas chegaram a ser interditadas porque havia uma quantidade, ela não era indicada no rótulo a quantidade dessa mistura do óleo de soja e do azeite de oliva sendo vendida uma coisa e na verdade o produto era outro. Também, depois da adequação, essas fábricas voltaram a ser abertas, mas o que acontece? A verificação que é feita aqui é justamente se esses produtos ainda estão sendo comercializados com um nome que não deveria. Estão sendo comercializados como azeite de oliva quando na verdade é um óleo misto. Então, amostras serão retiradas daqui para passar para análise e muitas vezes o consumidor acaba nem imaginando o que acontece, o que está levando para casa. Esse é o primeiro supermercado que a equipe da Vigilância Sanitária faz a Blitz, seguirão para outros ao longo do dia e no Ligado na Cidade a gente vai trazer as informações de como o consumidor deve se atentar a um problema como esse.